PAPER SHOW NA MEGA ARTESANAL 10 ANOS, EDIÇÃO 2016 A partir de agora, Flávia, Priscila e Vlad vão mostrar pra vocês coisas bacanas que estavam aqui na feira que se você veio, com certeza você viu e vale a pena rever e se você não viu, vale a pena conhecer porque vai agregar bastante no teu trabalho. Confira a partir de agora. É isso aí Alê, agora eu estou aqui na Crafts Crab Brasil e eu vou conversar com meu amigo Rômeo sobre o grande lançamento da Mega Artesanal 2016, que é a nossa querida Silhouette Cameo 3, tudo bem Rômeo? Opa, e aí Priscila, beleza? Beleza, joia. Rômeo, fala um pouquinho pra gente o que tem de tão diferente nessa máquina em comparação à versão anterior da Cameo 2. Finalmente chegou aqui a Cameo 3 e, como prometido, ela vai cortar materiais mais grossos, até 2mm de espessura e também uma coisa bem bacana é que ela alterna a exposição da lâmina automaticamente. Tá, e como que é isso, Rômeo? Como ela altera automaticamente? O que a gente precisa fazer? Na Silhouette Studio a gente troca ali a função pra exposição automática e já configura a exposição que a gente quer. Quando a gente manda o corte pra máquina, o próprio suporte já conta a diferença de onde ele está pra onde ele tem que ir. Seria mais ou menos isso. Super interessante, é coisa completamente diferente, é uma novidade. O software é diferente também, Rômeo? Aparentemente, parece que é bem idêntico à versão atual, né? Vamos ver se vai continuar de fato, porque o que a gente está usando aqui é a versão beta ainda. Então vocês aí não precisam se preocupar se o software vai mudar muito, se vai ficar mais difícil de mexer. Tudo garante que não, que não vai ter tantas diferenças assim, se vocês estiverem aí preocupadas em querer aprender, não vai ter tanta dificuldade assim. Essas mudanças chegam pra ajudar, pra aprimorar o trabalho, o nosso trabalho. Rômeo, a máquina já está disponível, já está... Qual vai ser o preço da máquina? Então a previsão é que a máquina chegue por volta de final de setembro a começo de outubro. E pra nossas revendas autorizadas aqui no Brasil, a gente está prevendo que ela fique o mesmo valor da QML2. Bacana, então vocês fiquem aí ligadinhos, acessem também a nossa loja, porque nós, nós aqui, a Super Silhouette, estaremos vendendo essa máquina sim. Então se vocês estiverem interessados, já entrem em contato com a gente, reserva a sua. Eu já estou reservando a minha, já falei pro Alessandro ali, reserva a minha, por favor, que a gente precisa dessa máquina no nosso ateliê. Rômeo, muito obrigada pela entrevista, obrigada por nos dar a oportunidade de mostrar praticamente em primeira mão aqui, né, pro nosso público. E vamos que vamos, que tem muita coisa legal pra gente ver. Eu que agradeço e acho que vai ser uma boa parceria vocês serem uma das nossas revendas autorizadas agora, não é? Bom, eu estou super feliz, Rômeo, obrigada, toca aqui, parceiro, tamo junto. Tchau, tchau. Olá pessoal do PP Show, eu mais uma vez aqui na Mega Artesanal 2016, trazendo novidades pra vocês do mundo do papel. É isso que a gente sempre faz, trazer tudo que está sendo lançado e o melhor da Mega Artesanal. E uma das melhores coisas é o lançamento de uma linha de papéis aqui da minha amiga Ana Jankov. É uma pessoa que você não deve conhecer muito, mas logo, logo vai ouvir falar bastante, porque os papéis dela são maravilhosos. Falei bobagem ou é isso tudo mesmo? Não sei, Vlad, eu acho que eu sou suspeita pra falar, né, porque cada papel é como se fosse um filho. Cada desenho que eu crio é como se fosse um filho. E essa coleção, obviamente, como é a primeira coleção, dá aquele frio na barriga, né, pra saber como é que vai ser a reação das pessoas e tal. Mas até agora, graças a Deus, tá sendo super boa a reação. Ah, que bom. E quantos papéis você tá lançando aqui na feira? Nessa primeira coleção, 135 papéis. Só, gente, só 135 papéis diferentes. Tem tamanhos diferentes, gramaturas. Me conta mais um pouco do papel. O que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que adoro fazer festa. Sempre gostei de fazer festa. E a maior dificuldade que eu achava era de não encontrar papéis com estampas diferenciadas, diferenciadas, que não eram metalizados. E eu acho que fazer uma festa com papel, com estampa metalizada, dá um novo pique na mesa. E eu achava que, principalmente, a gramatura do papel era muito baixa. É que, normalmente, a gente usa o 180. Qual que é a gramatura do seu papel? O meu papel é 250. E eu trabalho com o que tem de melhor em papel brasileiro. O nosso papel é da Suzano, chama Duo Design. A gramatura dele é 250 gramas. É um papel que você consegue dobrar, você consegue vincar sem quebrar a fibra do papel. Ele aceita super bem a tinta offset. Ele entra na... mesmo com a impressão offset metalizado, você consegue colocar ele na impressora laser. Você imprime em cima. Então, tem uma série de vantagens nesse papel. Bom, ela falou todas as condições técnicas, mas eu já aprovei as partes artísticas do papel. Eu montei uma mesa para a Ana, uma mesa com tema náutico, que vocês vão ver já já, com vários detalhes aí. E eu, particularmente, não é porque você está aqui não, mas eu usei bem o papel. Quando a gente olha, vê aquela gramatura, eu percebi que o papel, ele colou super bem, ele cortou. Eu usei na silhuete, ele cortou perfeitamente bem. Então, pelo menos artisticamente, já está aprovado. É aprovado por mim, hein? E assim, você, além desse papel com essa coisa metalizada, eu vi que você também trouxe para a feira alguma coisa no craft. Sim, porque eu acho que o craft é uma tendência mundial. Toda essa parte de reciclado é super importante nos dias de hoje. E eu acho que dava para a gente trabalhar o craft de uma forma um pouquinho mais harmoniosa, um pouquinho mais sofisticada. Então, as estampas que eu criei para o craft são estampas que, você vai perceber, que são bem sofisticadas. Dá para você fazer muita coisa, convite de casamento, cartão, está bem legal. Bom, e é mesmo, é bem sofisticado. Então, fica a dica para vocês em casa. Ana Jankov, uma nova tendência de papéis aí na feira. Fique mais um pouco agora, você vai ver um pouco do trabalho dela aqui na Mega Artesanal. E você curta aí o nosso canal no YouTube toda quinta-feira. Eu volto mais vezes. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, galera do Paper Show. Então, continuando o nosso passeio aqui pela Mega Artesanal 2016, hora de visitar a Casa da Arte. É claro, não poderia deixar de passar aqui. E quando a gente pensa em Casa da Arte, a gente lembra logo de quem? Da Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Pri, tudo jóia? Tudo bem, pessoal? A Mega está simplesmente maravilhosa. E qual que é a expectativa da Casa da Arte, Carol, para essa Mega 2016? Bom, 10 anos de Mega Artesanal, pegou um clima de um Brasil que está precisando colocar a mão na massa por conta da crise, por conta do estresse em geral que isso gera. E o artesanato, ele agrega não só um diferencial de calma, de tranquilidade, de terapia, mas principalmente nos dias de hoje, ele está trazendo uma nova opção de negócio. Ou seja, uma segunda renda. E aqui a gente tem visto bastante isso. Não só dentro da Casa da Arte, mas dentro da feira inteira, das pessoas que visitam mesmo. E o que, na sua opinião, o que o povo está buscando mais esse ano? Olha, Pri, sabe o que é engraçado? Que eu acho que não tem uma coisa específica. Hoje, o mix de artesanatos da Mega, ele é gigante. Tem o Vesta, tem a parte de artesanato manual mesmo, tem a parte de pintura, tem a parte de scrapbooking, a parte de tecido, a parte de linhas e lãs. Então, assim, cada cantinho desse nicho de artesanato, ele está cheio de gente. Isso que é o bacana da Mega. E as tribos, elas se misturam, elas trocam experiências, elas trocam informações e as técnicas se agregam. E a Casa da Arte tem material para todo esse público, para toda essa variedade de técnicas. Quantos, vamos dizer assim, quantos itens a Casa da Arte tem hoje? São mais de 50 mil itens para arte e artesanato em geral. A Casa da Arte, ela tem um lema. Se o cliente, o consumidor, o artesão, o arteiro, o artista, quer colocar a mão na massa, a nossa obrigação é oferecer a ferramenta completa. É isso aí. Você aí já conhece a Casa da Arte. Se não conhece, convido você a fazer uma visita. Eles têm a unidade da MOCA, no Brooklyn e também em Campinas. Gente, vale a pena. Tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá dentro, para vocês verem mais de perto tudo o que a Casa da Arte oferecer para vocês. Obrigada, Carol. Um grande beijo. Valeu. Deixa um recado aí para o pessoal do Paper Show. Paper Show, vocês estão arrasando. Sou fã demais do programa, adoro, curto. Minha galera do coração, não tinha como ser diferente. Parabéns. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Olá, eu sou a Flávia Terzi, do Paper Show, aqui na Mega Artesanal, trazendo mais uma novidade para você. Quem já ouviu falar num papel que chama Holler, chama Heller, e a gente chamou a vida inteira de nomes das mais diferentes possíveis? E a gente andando agora aqui na feira, nesse estande, conversamos com o Ricardo. Qual que é o seu nome, Ricardo, inteiro? Ricardo Orle. Ricardo Orle. Gente, a gente falou errado esses 15 anos. O Ricardo é dono dessa marca, que tem quantos anos, Ricardo? 45 anos de empresa. 45 anos de empresa, que é uma marca de um papel. Então, é um papelão, né? Isso, é papelão Orle. Papelão cinza, conhecido como papelão cinza, que a gente usou a vida inteira. E com mais uma novidade, que são agora as cores. Olha que legal. Eles têm várias cores. Opa, que eu não tenho que falar no microfone, gente, que eu tô no meio da feira. Tem várias cores. Alguns são dos dois lados, né? Que se chama Color Face, é isso? Color Face. Color Face, dos dois lados. E eles também têm embalagens, o Alessandro vai passar depois pra gente, no tamanho A4, A2 e... A3. E A3. Olha que facilidade. A gente passou a vida inteira com aqueles tamanhos gráficos. E agora a gente tem colorido nos tamanhos fáceis pra comprar. E pra vocês comprarem, tem outra facilidade, né, Ricardo? Você pode comprar em que loja? Isso. A gente tá com uma revenda pelo site. O site se chama www.stratis.com.br. Lá você encontra toda a linha, em todas as cores e nesses formatos aí que foram apresentados. Muito bom. E aí agora a gente vai ter que começar a falar direito, né, gente? A gente vai ficar treinando em casa pra não errar mais o nome do papel e comprar bastante, que tá muito legal. A gente vai colocar aqui embaixo no vídeo pra vocês o endereço certinho da loja. E tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eles também tem cabides. Tem cabides coloridos, como esses que vocês estão vendo aqui no painel. E tem também banquinhos. E uma árvore de Natal super legal. Esse aqui já é pronto? A gente consegue comprar já pronto e montar? Sim, tem que comprar. Pronto pra montar. Depois é só colocar uns brilhinhos, umas lantejolas, né? Brincar com o Scrabby e ter uma árvore super diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E até o próximo episódio do Paper Show. Tchau! E aí, galera do Paper Show, tudo bem? Sou a Priscila, estou passeando aqui na Mega Artesanal 2016 e vim visitar um dos estandes mais bonitos da feira. Um dos estandes mais completos, mais legais, principalmente pra gente que adora papel. E vou conversar com uma das pessoas mais importantes da Toque Cree, que é a Regina. Tudo bem, né? Obrigado pela pessoa mais importante. Tudo bem, Pri? Obrigado. Obrigado pelo carinho com a Toque Cree. Realmente o estande está super bonito e bem movimentado. Sempre. Sempre. É um dos estandes mais movimentados da feira. E vamos falar agora, Rê, dos lançamentos. Eu sei que já são mais de 130 lançamentos. Rê, como que é isso? São, são papéis, são furadores, são bases. Tem uma linha bem completa aí pra uma nova proposta, principalmente pro Scrap Festa, que tá bombando. Essa feira foi, o auge dela foi no Scrap Festa. Então a gente tá trazendo ferramentas pra isso. É isso que eu ia te perguntar. O Scrap Festa ainda tá forte? Muito, muito. Agora que vai deslanchar mais ainda, né? Com várias ferramentas, vários temas, profissionais se dedicando. E é aquela história, né? Todo mundo quer ter uma festa diferente, uma festa customizada. Então é isso que a gente tá fazendo. A gente tá trazendo ferramentas pra isso. E além da linha Festa, o que mais que tem de legal de lançamento da Toque Cree? A gente tá com os papéis texturizados, que parece realmente que você vai pra madeira parecendo que é mesmo uma textura da madeira. Tem dos nossos profissionais, tipo Mamico, também tem lançamento, tem da Ivana, do Vlad e tal. Então são profissionais, os nossos designers estão junto com a Toque Cree e também estão nesses lançamentos que a gente tá trazendo. Há um tempão já, né? Vamos falar a verdade, né? Sempre juntos, né? A Toque Cree tem 17 anos e os nossos parceiros aí, que nem o Vlad, já tá a 20, que a gente fala que ele é antes da Toque Cree. Mamico a 10. E aí vai, os parceiros estão sempre junto com a gente. E os cursos, Rê, os cursos que estão acontecendo aqui? Eu tô vendo muita gente aqui fazendo o curso, como é que tá? Então, esse ano a gente veio com uma nova proposta, que foi a proposta do Make & Take, ou oficinas rápidas, onde o ano passado nós conseguimos atingir por volta de 800 pessoas. Esse ano a gente tá, nossa meta é atingir 2.500 pessoas nesses Make & Takes, que são cursos de 30 minutos, são cursos rápidos, onde a gente foca mais as ferramentas dos lançamentos. Então, é assim, e aí os nossos parceiros de feira estão vendendo aí todos esses materiais que a gente tá demonstrando na feira. Legal, eu sei que vocês aí já conhecem os produtos Toque Cree. Gente, eu posso garantir pra vocês, os lançamentos estão muito legais. Rê, muito obrigada por participar com a gente aqui do Paper Show e tamo sempre junto, viu? A Toque Cree e a Regina que agradece por vocês terem dar essa oportunidade pra nós. Valeu, tamo junto. E andando aqui na Mega Artesanal 2016, quem eu encontro? Fernando Melo, o homem da E-Corte, o homem forte da E-Corte. Fernando, quais são as novidades? O que você tá aprontando pro pessoal do canal Super Silhouette? O que a gente pode esperar daqui pra frente? A gente já tá com o lançamento, quer dizer, praticamente pronto. A partir dos próximos 15 dias nós já vamos lançar as bases pra Sizzix e as bases pra Curio, pra Silhouette. E esperamos arrebentar de novo. Então pra você que tava querendo base similar pra tua Silhouette Curio, agora você pode contar com a qualidade que vocês já conhecem das bases E-Corte. Aqui vocês ouviram que ele comentou também da Sizzix. Então você que tem a Eclipse 2, você já pode contar também com as bases da E-Corte. Fernando, conta um pouquinho pra gente. Por que que a E-Corte é uma base tão diferente? Por que todo mundo gosta tanto da E-Corte? E eu não tô puxando o saco aqui do Fernando. Vocês que tão no grupo sabem bem disso. A gente testou bastante e sabe que é diferente. E aqui a gente tem a possibilidade de saber do homem que faz a base, o que que tem de tão diferente, qual é a tecnologia que tem por trás. Hoje as bases da E-Corte usam uma tecnologia de fabricação, é uma impressão UV, em alta definição, e um material de qualidade, pouco mais durável do que algumas bases similares do mercado. Então pra você que estava em dúvida se a base da E-Corte era apenas um acetato cortado, alguma coisa mais fraca, agora vocês têm aqui, do nosso amigo Fernando, a certeza que tem uma tecnologia bacana embutida na base de vocês. Tá bom? A gente vai continuar andando aqui pela feira. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Parceria sempre. A gente continua andando aqui pela feira mostrando mais novidades pra vocês. Tá bom? Olá, galera do Paper Show. Continuo aqui na Mega Artesanal 2016, mostrando pra vocês mais lançamentos aqui da feira. E quem vai mostrar uma super novidade pra gente é a Mayumi. Tudo bem, Mayumi? Oi, Pri. Tudo bem? Oi, pessoal do Paper Show. Legal. Mayumi, o que que você vai mostrar pra gente? Qual que é o lançamento da Rede Swap aqui? O lançamento dessa vez foi essa caneta que funciona como o toner, né? Da impressão a laser. Então agora a gente consegue escrever com ela e depois fazer a laminação. Então quer dizer, nesse caso eu não preciso da impressora a laser. A caneta faz esse trabalho. Isso, já. A caneta já tem a tinta do toner, né? É muito interessante isso. Então você pode fazer coisas escritas com a sua própria letra, né? Coisas mais personalizadas, dá um toque pessoal nos seus trabalhos. E a Mayumi, aqui da Craftscribe Brasil, vai demonstrar pra gente, não é isso? É isso mesmo. Aqui a gente já deixou o material pronto, né? Você pode escrever, assim, quem tem uma letra bonita igual a nossa, né, Pris? A gente caprichou, fala aí. Caprichamos muito, ó. Paper Show. E aí você só escreve, espera secar, né? Que o legal é que esteja seco pra poder laminar. E a forma de laminação é a mesma que a gente sempre tem feito com as impressões a laser. Legal. Aí também, na última feira, a gente mostrou que teve uns foios diferentes, né? Umas cores novas. E a gente vai fazer com essa branca aqui, que dá um efeito chalk. Gente, é muito interessante. E é novidade também, né? O foio branco, que não é fácil de encontrar, né? Mas tá chegando agora, né? A Craftscribe Brasil trazendo aí pra vocês. Pra dar todo um diferencial aí no seu trabalho. Agora a gente vai laminar. Tanto faz a gente colocar por aqui ou por esse lado, né? Como a gente tá desse lado aqui, né, Pris? É bom você falar isso, né, Mayumi? Eu já tava olhando assim e falei, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Então é que é só mudar aqui o botão e a gente consegue ou colocar aqui por trás ou pela frente. Aí, pessoal, vocês estão vendo mais um benefício da MINK, né? Muita gente perguntar qual que é a melhor laminadora pra trabalhar com foio. A MINK tem tudo que você precisa. Ela é segura. Ela atinge a temperatura ideal pros trabalhos que a gente precisa fazer. Ela tem cinco temperaturas de acordo aí com o material que você tá usando. E tem esse benefício também, né? No caso de você ter pouco espaço, tá? Com a mobilidade meio complicada. Você pode colocar pelo outro lado. É só acionar o botãozinho aqui atrás. Ah, e teve um outro lançamento que são os foios com degradê. É que a gente não tá com nenhum aqui agora, mas tem bastante lançamento legal aí. E tem o foio preto também, né, Mayumi? Preto, branco e tem os degradês também. E o preto, ele dá um toque meio invernizado, é isso mesmo? É, isso mesmo. Fica, dá uma outra cara pro seu trabalho, né? Muito legal, vamos ver. Tá quase terminando. Lembrando que essa é a MINK 30x30. Isso, essa é a 30x30 e tem também a Mini MINK, né? Que é o... É uma graça, né? Uma graça, né? A vontade de ter uma também. Vamos ver o resultado. Gente, olha esse resultado. Eu falaria com certeza que isso é chalk. É? É. Muito show, né? Ficou muito lindo. Aí, se você quiser fazer a plastificação também, na própria MINK, né? A gente tem o material pra fazer a plastificação. Aqui fica... Aí, com a plastificação, você já protege mais, né? O seu trabalho, tudo assim. Pra fazer esse efeito. E aí, você pode aproveitar isso pra fazer cartão. Você pode fazer quadros também de... Pescreve decor. Isso, pra aquelas tags de mala de viagem, né? Um mundo de possibilidades. Legal, Maio, me adorei, hein? Gostei bastante. Obrigada pela sua participação aqui. E só manda um recadinho pro pessoal do Paper Show. Ó, aqui, gente, pra vocês se inspirarem. Muitas inspirações, ideias. Você encontra aqui no Paper Show com esse pessoal fera. É isso aí, tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.